. . . . . . . O que é isso? 1 a Soeva, 0 para a equipe do Joaçaba. 15 e 33 para terminar o segundo tempo, lançamento, pintou o chute, gol da Soeva, numa jogada de bola parada, a bola sobrou e não desperdiçou o Rafinha, golaço dele, bola difícil de pegar, de primeira você vê a cobrança de falta para o Rafinha, soltou o vôlei de pé direito, a bola ficou queimando, pipocando e entrou no fundo do gol, Rafinha faz 2 para a Soeva, 0 para o Joaçaba, Sandrinho. E vem a Soeva, pode pintar o terceiro, gol da Soeva! O time de Venâncio Aires faz o terceiro gol no placar, para você ver de novo, Vini escala, que toque bonito hein, méritos para o Torres na jogada, roubou a bola, fez o passe para o Vini, de primeira ele bota a bola no fundo do gol, gol bonito da Soeva, o terceiro, 3 para a Soeva, 0 para o Joaçaba! Muitos treinadores acompanhando né, eles tem a possibilidade de ver todos os jogos, então isso é muito bom né, para as comissões né, olha a chegada, gol da Soeva! É mais um do time de Venâncio Aires, Boni! Cobrança de esquenteio, Boni estava esperto ali, cutucou para o fundo do gol, amplia a vantagem para a equipe da Soeva, 4 para a equipe da Soeva, 0 Joaçaba, virou goleada de novo para você, a cobrança do esquenteio, olha como Boni se livra da marcação, e a marcação ficou totalmente perdido hein, deixaram Boni livre, 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 ó, aí ele guarda, 4 a Soeva, 0 Joaçaba!